O que é o Jornão? Só que nesta vida, mano, cê sabe cê se fudeu Porque quando eu rimo o talento é todinho meu Então cê sabe que eu chego mostrando na elevada Meu mano, a minha ideia é muito mais elaborada Por isso que o freestyle arrima dispara Aqui não tá na praça, pá pra terra Gritar pra qualquer merda que cê fala O que cê tá falando, cala a boca Cê sabe que nessa vida, meu chabate, cê tá de touca Porque o bagulho é louco e aqui não tem limite Você chegou chegando, chegou atropelando o beat Respeita essa porra, que aqui não vai ter zorra Se você viu o Jornão, favor, sem corra Porque cê tá ligado, rima elaborada Você não trouxe nada, cê só trouxe decorada Decorada, chapa independente que aconteça A toca eu só vou usar pra levar sua cabeça Otário, tá ligado? É vocabulário Mostrando que doento e hoje eu vou dar trabalho Porque cê tá ligado? Que aqui não é ninguém Porque nessa vida, chapa, você é refém Cê tá ligado? Aí é na moral Jornão, se não fosse o Lúcio, cê nem chegava na final Nem chegava na final e nem lembra Ele vai dar trabalho, eu compara quem? O dono da empresa? Aí é computado Então você prepara Cê tá ligado, tudo é coisa a bola que dispara Cê tá ligado, agora se dispõe A F-19, eu sou caça A F-22, e é isso que entende Você é um idiota, é doutino Dos negros da favela que ela gosta Com a empresa, na moral, sem eficiência E mano, desse jeito, leva a empresa à falência Aí sem empreendedor, já chega nessa levada Na moral, meu mano, é só pantilarem na sua cara O que cê tá falando? Se liga, meu aliado Cê é tipo um celular, sempre tá sendo carregado E que você fala, a rima intercala Cê sabe que a minha rima é potente, tipo bala Cala a boca aí, eu sou de repente Tô sendo carregado a 100% Vê se sai da minha frente Bagulho que é foda, aí você não tenta Não batuco de levar, cê ainda traz as rimas do 90 Rima do 90, cê me enfrenta Cê tá ligado, mas agora junta Você não orienta Carregador, cê não é diferente Eles enchem bateria de celular Jornal carrega o pente O seu crânio Fica O jornal terminou Jornal volta DJ Caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ó o pequeno Ó o pequeno Ó o pequeno É nojo que uma picada de escorpião E se você não entende, eu sei Já que é escorpião hoje, eu sou escorpião rei E isso que cê tem que entender Rapaz, olha o ataque completo Veja como faz É complicado, é só lorota Pede pra começar, é foda, nego Só depende de resposta Só depende de resposta Abaixa o seu ego Porque nessa fita chapa Você é mais um preto Você não entendeu Não sabe a trajetória Cuidado que eu faço Sou o que eu saio da sua memória Mas tá suado Sua rima é boa A F22 não é à toa Dois patinho na lagoa Bagulho que é foda Seu zoné Dois patinho na lagoa Melhor refeição pra jacaré Refeição pra jacaré Rimo até de manhã Cê é a F22 Sou a F1 O mais clássico da fita Então falo pra ti Você é a versão Fat Joy Eu sou remix do Jay-Z Chocala sua boca Vai entendendo isso Cê sabe que batalhar aqui é o prejuízo Você falou de prego Aqui nessa parada Que se foda Porque é minha rima Que é martelado Não é martelado Mano, na moral Cê é escroto Vê se ganha a batalha Sem usar nome dos outros Aí cê entendeu Cê falou Té de besteira É celular Estou de frutir Quebrando todas as fronteiras Então se liga Mano Que eu faço Na moral Seu ego Peseu Por isso Cê perdeu O regional E o estadual Então se liga Mano Eu vou ter que te explicar Nem com essa resposta Tristinha Que eu não tava lá Não tava lá Cê tá ligado Mas do mesmo jeito Cê tá atrasado Ele fala Que eu sou prego É o proceder Mas não é o que crucifica Deus O crucifica Hoje é você Cala a boca Tô com os teus Vai ser mó honra Morre como O meu maior Deus Porque cê é otário Mano Cê não anda bem Tá ligado Nessa fita Cê nunca vai ser alguém Perdi o estadual Aqui no fim Pior foi você Que pagou Pra ir lá Me assistir E cantar as minhas bocas Aqui cê tem um duro Cê sabe que o Gustavo Que amei Que é o tesouro Cara de humilde Na moral Não tem talento Eu paguei pra assistir Pra apoiar o movimento Eu paguei pra assistir Pra apoiar o movimento Como uma das regras Para o ímpar Agora que eu quero ver Quem vai? Você? Família é o terceiro exercício E o round A F-19 na voz Se imotem-se Sorta DJ E mata, e mata ele E mata, mata, mata ele Mata, mata, mata ele Mata ele É o que a galera fede E com certeza a chapa Essas ideias já procede Fiquei sentar ligado Nem é uma enquete Mas rimando com você Seis naquele Sem conqueste Porque cê tá ligado Já pra ver Não vem talento Rima do 90 E ganha os 90 No segundo tempo Essa aqui é fita Mas não tá perdendo Com certeza a chapa De uma batalha De uma batalha De uma batalha Perdendo o fraco Falando de juiz Tudo isso é dor de conto Você foi selecionado De uma batalha De um lado eu faço outro Vou aproveitar já O Estação disse Que a dupla campeã Vai levar um drink Cada um aí Você vai escolher ali Certo? E o apresentador? O servidor Nedra ali E o apresentador também? O apresentador não ganha nada Um abraço Muito obrigado Tá bom Vamos lá? Importante é tentar né pai Vamos lá? Então pra decidir Quem vocês acham que Eleceu Serem os campeões Nessa noite Certo? Barulho para Degu de Fader e Jodão Barulho para F19 e Gafrão Muito obrigado Por me ajudarem Bando de vacinares Barulho, barulho Para Jodão E Degu de Fader Votou pra um Tá ligado Não vota pra outro Jesus tá vendo Toda essa maldade Barulho para F19 e D Marulho para F19 e Gafrão Por vocês Jodão E Degu de Fader São os campeões Faça muito barulho Fica essa batalha Pra pesada Os meninos São merecedor Vamos fazer um freestyle Fiquem os quatro O freestyle E vocês vem com a gente Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A unidade é essência O respeito é fundamental 888 e fecha no refrão Vamos que vamos Da hora chega aqui no movimento Nessa posição Eu pude presenciar sua evolução E pode vá Os caras de cara Que é de nível É essa festa aqui Que o bagulho fica incrível Fazer o movimento acontecer E com certeza Nossa alma aqui Nunca pode falecer Vamos estabelecer Umas metas E com certeza Se tem os meus planos Eu corro tipo um atleta Presenciou meu direção Por isso eu não fico minto Pode ser Sou muito grato Você fez Foi parte disso Aí você entendeu Que eu faço Com agradecimento Da hora geral Corro apoiado O movimento geral Tá crescendo Mostrando muito talento E na rima Cada hora Molecada Com argumento Aí menor Mais satisfação Chegar na final Agora eu vou passar na luta E vai mandar No espanhol É desse jeito A gente tem que usar o biolo Nessa cidade Menos críticos E mais consolo Porque o menor Se a gente precisa Cê tá ligado O que importa É todo mundo Viu a camisa Porque aqui É só Ideologia Não importa O que importa É todo mundo Em alegria Em harmonia Pois é isso que importa E com certeza Com a ilimidade Se abre as portas Quem abre as portas Amos tranquilos Satisfação Rimacul É o grupo de Fader e Joel Porque tá ligado Os moleque Tá no apetite Deco de Fader Ultimamente Deco de Fader Você tá ligado O chavada Já tá zoando Mas nessa puta Não tô A gente curando Foi presente A ligado Mas não é vacilão Quem nasce de parar De puxar o R Pra chamar a atenção E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental